Oh, 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 que irmão te faz? Marcha de cores, ouro, voz focais Tambores nem são armas de curas Declare o espírito indígena herdado em você Irá despertar Vem, vem, vem Vaz levantar poeira Vem, vem, vem Roda aí, bruxeleia Vem, vem, vem É dança, é festa, é cantoria As mãos vermelhas, as mãos vermelhas Vaz levantar poeira Vem, vem, vem Roda aí, bruxeleia É dança, é festa, é cantoria As mãos vermelhas, as mãos vermelhas Pra cima! Oh, la, la, ue, 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 la, ue Obrigado.